Vamos lá para a nona pergunta. É do grupo Família Madeira Araújo, é o grupo do WhatsApp. É do Vânio, grande Vânio. É, admiro muitos pintores e tenho sempre, tento sempre pegar algo de suas obras. E ele está perguntando aqui, gente, é vantajoso unir vários estilos e técnicas diferentes? Sim, sempre agregar técnicas e estilos diferentes, entendeu? É super, super válido. Mas temos que tomar cuidado, né? Porque temos que, muitas vezes, você praticar uma técnica, entendeu? Amadurecer naquela técnica, depois pegar uma outra, amadurecer na outra, com técnica ou estilo também, né? Amadurecer em cada técnica e estilo. E depois você vai mesclando automaticamente aquilo tudo, né? Por quê? Muitas pessoas ouvem um professor falar uma coisa, depois ouvem o outro professor falar, ouvem o outro e ficam com muitas informações, né? Atravessadas e não conseguem desenvolver algo por ficar perdido com tanta informação, né? É o que está acontecendo hoje, nos nossos tempos. Estamos com muita informação, pouca prática, e aí você não consegue desenvolver algo legal. Então, tenta captar alguma coisa e desenvolver aquilo. Porque o que tem de gente ensinando e o que tem de gente que acha que sabe e tenta passar algo que nem ele mesmo tentou. Então, fica aí a dica, amadureça, cada estilo ou técnica, e depois vai desenvolvendo a sua. Tem que tomar muito cuidado.